Essa daqui é a brita... Brita zero, né? Olha meu povo, a brita zero é aqui, olha isso aí. Porque eu quero já levar, já saber como é que é o... Essa aqui é boa, porque ela não é muito grande, né mano? Pronto, essa daqui... A brita média, né? A daqui já é mais pra papismo, né? Pronto, pronto, a brita zero, a brita... Vamos pra outra ali, povo. Essa aqui é entre a zero e aquela lá, que é a 5 oitava, ela é menor. É quase igual a aquela brita média, qual é? A 5 oitava. É, porque ela é menor, ela é entre a zero e aquela lá, vai ser as duas. Pronto. E aqui é a grandona. Que é a maior que tem, né? Que é a brita... Como é que pode, mas a brita 1 é a maior pra ser a... É o contrário, é pra ser o contrário, né? Essa aqui é ligado, mas pra coluna, né? De prédio, né? Ah, é. Então, o melhor pra, 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 pra... Pra baldan, essa daqui... É, que é a 5 oitava, que é... Pá. Nessa aqui é assim. Aquela é pequenininha. É, aquela ali também tá... Tá boa também, né? Aquela lá. É a brita média, né? Ah. Show. Só dando aqui, mano. Show. Entendeu? Show de bola, viu? Esse aí, povo, viu? Aí, você viu a diferença aí da brita? A maior é a 1. Mas pode negócio desse, né? Dá o contrário.